E aí, tudo bem? Nesse vídeo daqui eu vou tirar uma dúvida que muita gente tem quando vai se candidatar nos processos seletivos. Então, a gente às vezes tem que mandar um currículo para um e-mail, às vezes a gente tem que se cadastrar num site de vagas e preencher tudo lá, e outras vezes a gente já deixa o nosso cadastro pronto ali num site, seja um banco de vagas, seja o site da empresa mesmo, e a gente não entende exatamente como que a gente pode ter uma estratégia inteligente e interessante para você aumentar suas chances de ser chamado. Então, eu criei um materialzinho aqui super claro para você entender como é que você pode se posicionar de uma forma melhor para ser chamado para mais vagas e mais processos. Vamos dar uma olhada aqui então? Antes da gente começar, eu queria te convidar para você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho aí para você não deixar de receber nossos conteúdos sobre carreira, processo seletivo, estágio, Excel, VBA, Power BI, Python e muito mais. Beleza? Então, não deixe de se inscrever aí. Fechado? Então, bora lá, bora conhecer isso aí e ver como é que a gente pode usar esses sites de nosso currículo de uma forma mais inteligente. Olha, eu separei aqui em três grandes grupos. Primeiro, aqueles currículos que você vai mandar em PDF por e-mail. Tá bom? Então, tem muita vaga que pede. Se você quiser se candidatar, mande seu currículo para a vaga tal, né? Para o e-mail tal. Tem também o currículo que você preenche em sites de vagas, né? Tipo formulários ou então até mesmo aqueles bloquinhos que você vai preenchendo a cada vaga que você participa. Tem alguns sites, por exemplo, a própria Gupe, né? Que já fica salvo ali o que você escreveu, né? Mas você pode dar uma revisada antes de enviar, né? Isso é legal. E tem aqueles terceiros sites que são cadastros que você cria em bancos de vagas ou no site da empresa também. Que você vai lá, vai preencher e você não sabe exatamente ainda, né? Para qual vaga você vai se candidatar. Depois que você preenche, você vai se candidatando para as vagas, certo? Então, a gente tem aí esses três modelinhos, tá? Eu, particularmente, tenho um desses aqui que é o que eu prefiro, tá bom? Vou falar disso no final do vídeo. Então, assiste até o final para você também saber. Ó, vamos falar então primeiro sobre o currículo em PDF por e-mail, tá bom? Pessoal, quando você tiver que mandar o currículo por e-mail, o currículo tem que ser específico. Você vai pegar o seu currículo e vai direcionar as suas informações para aquela vaga, tá bom? Então, você não vai ter um currículo que você vai mandar para todas as vagas. Você vai ter um currículo específico para cada vaga. Tudo bem, você não precisa mudar tudo, né? Mas é importante você dar uma olhada em quais são as suas experiências e seus conhecimentos que são específicos para aquela vaga, né? Seu currículo vai ser enxuto. Você não vai colocar um currículo completo com os detalhes de tudo que você já fez, todos os conhecimentos que você já teve, todas as experiências que você já teve. Não, tá? Você vai direcionar para o que a vaga está pedindo. Por isso, tá? O foco que você vai ter que dar é na descrição da vaga. Você vai ter que ver o que a empresa está pedindo, ver o que é obrigatório, ver o que é desejável e deixar muito óbvio, muito claro para o recrutador ali naquele currículo que você cumpre o que está sendo exigido, tá bom? Então, não cai nessa aí de ter um currículo e mandar para todas as vagas panfletar currículo que isso não funciona, tá bom? Parte da descrição da vaga, olha o que está sendo cobrado, quais são os requisitos. Traz isso para o seu currículo e deixa muito claro. Eliminando ali o que não é necessário, o que não tem nada a ver com o que a vaga pede, tá bom? Quando a gente fala em currículo em sites vagas, a gente também está falando de um currículo específico. Então, você vai fazer igualzinho no seu currículo, né? Só que ao invés de você colocar num documento e enviar, você vai ajustar, adaptar as respostas que você está dando ali naquele formulário, tá bom? Então, você vai sempre revisar e igual você fez lá no PDF que você mandou, você também vai revisar e direcionar as suas informações, tanto as suas experiências quanto os seus conhecimentos para o que a vaga está pedindo, beleza? Então, também, mesma coisa, sempre olha o que a vaga pede e a partir daí você entrega o que está sendo pedido. Tem muitos desses formulários que permitem também você fazer upload do currículo. Você sobe lá o seu currículo e ele já carrega as suas informações. Às vezes, sobe até do LinkedIn, né? Mas, independente se você vai subir ou não, o importante é você revisar. Mesmo nesses casos, revisa para deixar bem coerente ali com o que a vaga está pedindo e mostrar que você dá um match com o que a vaga pede, tá? De novo, mesma coisa do currículo em PDF. Esse currículo tem que ser enxuto. Você tem que revisar suas experiências e conhecimentos para o que aquela vaga pede. Então, foco na descrição da vaga também, tá bom? Então, tanto o currículo em PDF que você envia por e-mail, quanto o currículo que você preenche um formulário específico daquela vaga para um site de vagas, né? Esses dois têm que ser bem direcionados, tá bom? Eles não podem ser genéricos e você mandar para todos. Importante você sempre dar uma revisada aqui, outra ali, para você conseguir dar uma ênfase maior nas experiências e conhecimentos que você teve que mostram que você cumpre o que está sendo exigido, tá bom? E aí, né, tem alguns pré-requisitos. Inclusive, aqui, vou deixar aqui um cardzinho para você ir para um outro vídeo também, onde eu falo sobre os cinco principais pré-requisitos aí que são verificados, né, num currículo. Tá bom? Não deixa de assistir. E o terceiro caso, tá, são os cadastros em bancos de vaga. Então, tem alguns sites, né, alguns sites de vagas, de emprego, de estágio, que você faz um cadastro único e aí, com esse cadastro, você vai aplicando para as vagas. Você não consegue personalizar o seu cadastro para cada vaga, né? Assim como tem sites de empresas que você faz seu cadastro lá, você deixa o seu cadastro completo ali, né? E aí a empresa pode te convidar ou você pode ainda aplicar para algumas vagas que estejam abertas. Tá bom? Então, nesses dois casos, vai ser um pouco diferente, na verdade, vai ser bem diferente, né, do currículo em PDF e no currículo nos sites de vagas específicos, tá? Primeiro, você vai ter um currículo mais generalista, tá? Vai ser um cadastro único que você vai ter que usar para todas as vagas. Então, como ele vai ser único, não dá para você ser específico, né? Não dá para você só focar em um determinado tipo de vaga. A não ser que você já esteja procurando só um determinado tipo de vaga. Aí você pode até ser específico, mas se você estiver aberto para várias vagas, né, ele vai ser um cadastro generalista, tá? Então, você tem que preencher o seu currículo pensando que aquele currículo vai servir para todas as vagas. Por isso, esse cadastro tem que ser bem completo, tá? Trazendo todas as informações que podem ser relevantes, né, para os tipos de vaga que você vai se candidatar, que você quer se candidatar. Então, por exemplo, se você já fez vários tipos de cursos, né, ah, eu fiz curso tanto de Excel, VBA, Power BI, que tem bastante, muitas vagas que abrem, né, para essa galera aqui que domina essas ferramentas. Mas eu também tenho outros cursos aqui, por exemplo, sei lá, o AutoCAD, né, outras ferramentas ali que não, que são mais específicas para uma outra área, né, você pode colocar todos eles no cadastro. Porque, de repente, você vai poder ser chamado para vagas nas duas áreas, certo? Como você não está se candidatando para uma vaga específica, você acaba virando um candidato que atende tanto que uma pede quanto a que outra pede. Então, você vai deixar o seu cadastro mais completo. Então, preenche mais, coloca todos os conhecimentos que você tem, né, que podem vir a ser pré-requisitos aí em algum momento, tá bom? Que assim, né, você vai conseguir, né, atender os requisitos de várias vagas no momento que elas surgirem ou quando eles fizerem os filtros também nos bancos de vagas deles, tá? Então, uma outra coisa importante, tá? Eu vou deixar o card aqui também, tá? Para você assistir e entender o que são palavras-chave no currículo e como é que você deve usar essas palavras-chave aí para você conseguir se diferenciar, tá? E ser chamado para os processos. Beleza? Deu para entender aí? Então, é isso, tá? É muito importante você entender essa lógica, né? Que existem vagas que você pode se candidatar de forma bem específica para o que a vaga pede e você vai revisar essas informações e direcionar para essa vaga. E tem outros que são sites de vagas, são bancos de vagas, que você tem um cadastro único, né? Se você tem um cadastro único, você vai deixar ele mais completo, né? Ele com mais informações para mostrar para as empresas, os recrutadores, olharem o que você fez, né? Entender, olha, isso aqui que ele mostrou, né? Tem outras coisas também, mas isso aqui cumpre o que eu estou procurando para uma vaga. Então, não deixa de seguir isso aí, isso aí vai te ajudar pra caramba porque assim você vai conseguir se posicionar, né? De uma forma que as empresas vão te selecionar. Beleza? Então, eu espero que você tenha curtido pra caramba. Antes de ir embora, eu queria te perguntar, tá bom? Faça essa pergunta porque realmente é importante para mim, tá? É importante para eu saber o que você tem mais dificuldade, né? Qual é a etapa que você tem mais dificuldade? Etapa de currículos, etapas de testes, etapas de dinâmicas ou de entrevistas? Escreve para mim aí nos comentários, tá? Que eu quero saber porque assim eu consigo direcionar o conteúdo para ajudar você, né? A resolver aí essa etapa que estiver pegando mais, tá bom? Mas é isso, espero que você tenha curtido pra caramba. Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.